Do ano passado pra cá os fãs do Twice foram presenteados com o início de uma nova era para o grupo, onde finalmente depois de tantos anos foi possível ver as integrantes se aventurando em outras atividades que fossem além do grupo em si, e com isso tivemos os já tão aclamados solos, primeiro teve a Nayeon no ano passado e agora nesse ano foi a vez da Dio, e ambos os casos foi um completo sucesso, super bem recebido, adorado e elogiado não só pelos fãs mas também pelo público geral. E claro também não podemos esquecer a Unity Misamo composta pelas integrantes japonesas Mina, Sana e Momo, que também foi incrível. E com esses projetos dando tão certo assim não seria surpresa alguma imaginar que os fãs agora esperam muito mais disso daqui pra frente né. E um nome que é bastante especulado e comentado pelos fãs do grupo é o da Jongyo, pois muitos outros, inclusive eu, acreditam que ela teria um potencial absurdo como solista. E pensar que ela talvez poderia ser a próxima não é exatamente uma ideia distante, porque ao longo dos anos Nayeon, Jihyo e Jonggyon sempre foram consideradas as principais vocais do grupo e como duas delas já foram, ela facilmente poderia dar sequência a isso. Mas no meio dessas expectativas dos fãs tem também um lado negativo, que são as pessoas que apontam que não faz sentido essa ideia dela virar solista porque supostamente ela não teria a popularidade necessária para algo do tipo e não conseguiria segurar a onda e ter a presença que isso iria exigir. Só que recentemente rolou uma coisa que fez essa opinião negativa fazer bem menos sentido, porque a Jonggyon fez um cover da música Natalina All Christmas Tree em colaboração com a Apple Music. E assim que a música foi lançada ela ficou em primeiro lugar no ranking do iTunes em 19 países e também no ranking mundial posteriormente, ficando até no topo do ranking da Europa, marca essa que ainda não havia sido atingida por nenhuma outra solista da JYP até o momento nessa plataforma no caso. E isso surpreende porque é apenas um cover de uma música natalina, não teve promoções para isso, quase não teve qualquer tipo de divulgação pela própria JYP, mas mesmo assim, esse cover dela conseguiu esse feito. Conseguiu alcançar tantas pessoas e conseguiram chamar a atenção de um grande público, mesmo tendo sido lançado apenas nas plataformas da Apple. Isso porque, como eu comentei antes, foi uma colaboração com a Apple Music, que desde 2020 tem feito esse projeto de convidar artistas para cantar canções natalinas nesse período do ano. Por isso não dá para escutar essa música em qualquer outro lugar. Claro, algumas pessoas já deram um jeitinho de postar em outras plataformas e tal, como já era de se esperar, né? Mas oficialmente, essa performance da Jonggyon só está disponível nas plataformas da Apple. Mas independente disso, eu acredito que esse acontecimento prova que ela tem sim a popularidade e o interesse do público necessário para fazer um solo muito bem sucedido. E se você teve a oportunidade de ouvir esse cover dela, viu que ela mandou super bem e o estilo de música, que foi algo mais lento, combinou perfeitamente com a voz dela e até deu uma vibe e uma sugestão de um estilo que talvez pudesse ser aplicado para um projeto solo dela. E claro, no fim das contas, depende muito também se ela tem interesse ou vontade de ter um solo, né? Apesar de muitos fãs desejarem isso, o que mais importa é se ela quer ou não. Mas pra mim, ela tem sim um potencial absurdo para ser uma solista e os onces iriam adorar ver isso acontecer. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha para dizer. E vocês, também gostaria de ver um solo da Jonggyon? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí